Pois é, o julgamento do Lula chegou até Porto Alegre e com ele chega aí milhares e milhares de pessoas que vão, não vão brigar, mas vão fortalecer um pensamento que o Brasil já vem há muito tempo. Tem ou não tem justiça decente no nosso país? Essa é uma pergunta que muitos querem fazer às autoridades e que muitas autoridades também tendem a não responder. Tem Curitiba, tem Porto Alegre, tem o Supremo Tribunal Federal, tem Lula, tem Aécio, tem o Temer, tem muita gente envolvida nesse processo judicial. Como é que isso vai se tornar um dia regra quando as exceções chegam de todas as maneiras por todas as portas e janelas? A gente vê que tem pessoas por muito menos condenadas, outras por muito mais soltas e libertas e o povo fica naquela grande dúvida. Será que eu posso? Será que se eu fizer eu vou presa? Será que se eu não fizer também vou preso? Afinal, o que é que norteia o brasileiro hoje em dia? É a Constituição Federal, a tão poderosa carta magna defendida com unhas e dentes pelo Supremo Tribunal Federal, mas que na hora de demonstrar isso na prática, ele se exclui, ele se esquiva, joga a bola para outro, joga para o Congresso, joga para o próximo, joga para o vizinho, mas não faz o seu papel de defensor e guardião da carta magna. As expectativas estão em torno justamente dessa condenação. Se vai ou não acontecer baseada em indícios, o próprio Ministério Público Federal ou os membros do Ministério Público dizem que pelos indícios Lula poderá ser condenado, mas a preço de hoje, pela nossa Constituição, o ex-presidente nem deve nem pode ser condenado. Aristênio Marques, direto ao ponto.